Tenho que fazer uma ressalva porque tenho uma opinião que ninguém partilha comigo, mas eu penso, ou seja, quando se fala da escola, eu acho que há uma parte da escola que é a contrariedade. E eu digo isso muitas vezes aos meus filhos. Eu acho que há uma parte da escola que é suposto ser qualquer coisa que vai contra a nossa forma natural de ser. Naturalmente, eu não vou querer estar numa sala de matemática, não vou. Portanto, a escola tem essa função e eu acho isso um treino interessante. Essa coisa de nós nos contrariarmos ou de nós temos que ouvir uma pessoa durante muito tempo a falar. Dito isto, fazendo esta ressalva, acho que, obviamente, o modelo de ensino hoje em dia não faz sentido. Formas positiva, como as aulas são dadas e, sobretudo, a pouca flexibilização que existe de currículos quando se chega ao secundário é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum, não é? Os miúdos, para já, têm que optar por uma área e, depois, a área é quase, obviamente, que há exceções, há uma escola que faz diferente, mas, regra geral, o currículo é fechado. Eles têm aquelas disciplinas de fazer aquilo. Portanto, um miúdo que tem interesse em áreas diferentes, não é? Um miúdo que gosta de biologia, que gosta de história, tem ali que, aos 14, 15 anos, dizer adeus a uma coisa que gostava de saber mais e que não pode, não é? Porque nós temos organizados desta forma completamente rígida, que não faz sentido. Portanto, claro que sim, tudo o que for caminhar no ensino, lá está, a tecnologia é importante, mas eu acho que, sobretudo, tudo o que for caminhar no sentido de pôr os miúdos a pensar, eles, por experimentação, a chegarem às coisas, é uma coisa tão gira, é uma coisa que se dá em história, em história, há uma altura em que se fala sempre do método científico, do nascimento do método científico. De antes, as pessoas simplesmente ouviam e aprendiam assim, e depois surgiu o método científico em que as pessoas começavam a experimentar e, então, a partir daí, tirar conclusões. Eu acho irónico que nós ensinámos isto nas nossas escolas, porque nós continuamos na parte medieval, nós não passámos ainda para o renascimento, nós estamos ali ainda, não é? Portanto, quem está a dizer isto é precisamente um professor que está em frente a uma turma com os miúdos todos sentados ali. Portanto, acho que faz falta isso, faz falta essa experimentação, faz falta uma revisão curricular. Lá está a escola mais tailored para determinado tipo de miúdos, também vai ser algo que vai surgir no futuro, até porque é aquela frase que se diz sempre, não é? Se nós estivermos a avaliar um peixe pela sua capacidade de subir uma árvore, não é? E é isso que, hoje em dia, a nossa escola está a fazer. Nós estamos a pedir, obviamente, que há uns peixes espetaculares que até descobriram uma forma de subir à árvore, mas há muitos peixinhos que ficaram cá em baixo e isso é um risco que nós não podemos correr no futuro, não podemos correr o risco de ter gerações que estão frustradas com a experiência na escola ou que não seguiram aquilo que queriam ter feito porque a escola não permitiu. E lá está aquela ideia de pensar o aluno, que eu acho que é importante, como um todo. Um aluno, obviamente, tem a sua componente académica, mas o aluno vai ser um cidadão. O que é que nós estamos a fazer, não é? Como é que nós estamos a, lá está, a despertar o aluno para a importância de nós agirmos sobre a nossa comunidade. Eu acho que se nós começarmos por aí, logo aí, não é? A sentir que, de certa forma, que são úteis, que podem fazer a diferença. E em conversa, no outro dia, com o meu filho, ele estava a se a queixar da cantina da escola, acho que também é um leitmotiv nas queixas dos alunos e eu estava, lembro-me de estar a falar com ele e estar a dizer, mas vamos fazer alguma coisa, vamos escrever. E fez-me confusão ele não acreditar que fosse capaz de fazer essa mudança, mas acho que aí, logo aí, há qualquer coisa que falhou, não é? Nós, quando nós estamos novos, acreditamos que não vamos fazer a diferença, que não vale a pena nós falarmos. Nós precisamos de pessoas que falem, nós precisamos dessa pluralidade, nós precisamos de todos nós, o futuro que aí vem tem desafios grandes e nós precisamos que a escola saiba ouvir os miúdos, que é para eles, quando saem da escola, saberem que podem ser ouvidos, não é? Educar miúdos que acham que não fazem a diferença foi mesmo uma coisa que me fez confusão. Eu vou obrigá-lo a fazer alguma coisa.